E aí, rapazes, como é que tamo? Coleco, eu tô aqui só organizando as coisas, mas tô pronto aí pra... E tu, Limas? Eu tô replantando as paradinhas aqui da colheita. Fazer umas comidas extras aqui e tô pronto. Beleza. Então, quando virar a noite, dormiu e foi? Boa. Acho que é o tempo da gente... O BT não tem parada anti-veneno, né? Cara, tô fazendo aqui, tá nóis. Tô fazendo três aqui. Não, o capacete? Não, o hidromel. É, não, é que eu e o Gal, a gente tem um capacete de víscera. Tanca, né, Gal? Tanca muito bem. Ah, canca. Acho que a gente não precisa disso. É, eu não tô usando o veneno, não. Eu tenho três ali, o BT, eu vou dar pra você. Eu acho que a gente não precisa dessa parada de anti-veneno por causa do capacete. Beleza. 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 E é pedra, rapaziada. Não adianta, caralho. Olha que a gente já desmatou. Tá tudo desmatado, velho. Tem pedra, mas vai deixar de pé. No próximo bioma vai ter muita pedra. É, mas é isso, velho. Tá acabando, tá acabando. Nosso processo é lento, mas não está acabando, velho. Eu sei que é... É, relaxa na musiquinha. Beleza, ó. Olha como está bonita a base agora, né? Tem a parte madeira, tem a parte de pedra, mas olha a murada que a gente deu, né? Lima, como é que faz o setinha pra cima que tu fez? Copia lá e cola. Boa. Beleza, ó. Beleza, ó. Vamos lá. Aqui é o lugar perfeito do portão, né? Aqui é o lugar perfeito do portão. Ó! Legal, velho! Legal! 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 Beleza! Vamos ver do lado de fora como é que ficou. Aí, ó! Honestíssimo, hein? Honestíssimo, velho! Peraí, só deixa que aqui... F. Aí, foi esquisito, foi esquisito. E tem uma pedra? Uma bancada. Ah, é! Aí! F. Enfim... Aí ó, legal! E aí, o que a gente precisa fazer? Subir? Ó, tá escurecendo, hein? Últimos preparos. Eu tô pronto, viu? BT, toma 10 linguiça pra você. Opa, bota essa linguiça na minha mão, Liminha. Tá atrás de você a linguiça aí, BT. Cuidado! Vou botar aqui no gato também. Pega aí, cuidado pra não cair em cima aqui, viu gato? Tá embaixo de você. Cair em cima do quê? Dali, ó, caiu! Em cima da linguiça. É. Dormiu? Dormiu e partiu? Cair em cima do meu fã e chão. Cair em cima do meu fã e chão. Cair em cima do meu fã e chão de chão. Tô na cama aqui já. Chegando, chegando. Tô chegando também. Chegando. E aí, bora, 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 bora. Só um segundinho. Beleza, dormiu, 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 dormiu. Caramba, eu fechei quase tudo de pedra, velho. Quase tudo aí. Muros, assentamentos. Bora. Levantou e portalzou. Caramba, quase que eu morri, né? Quase que eu morri, velho. O boss tá perto do portal do Pagre, tá? Ó, é o tempo de ir. É o tempo de ir. É o tempo de ir. Não esquece de reparar os itens. Poção de vida aqui, ó. Quem quer? Eu, eu, eu. Tá aí. Aonde, aonde, aonde? Quem quer? Beleza. Vai chegar batendo. Pô, tá faltando uma comidinha diferente aqui, velho. Quase. Eu tô só com a sopa preta e a linguiça ali minha. Tem alguma outra coisinha? Tem essa aqui da, ó. Da estamina, essa aí. Beleza. Partiu, BT? Como, hein? É o portal Baga que tá. Prontinho, bora. Caramba, vamos pro chefe, hein, rapaziada. Finalmente, boss 3 aí. Boss 3, boa sorte aí. Massa óssea. Já tá explotado, velho. Já tá explotado. Vambora. Vai ficar aqui pra frente, ó. Começou a chuva aqui, ó. É, ó. É aqui, ó. Ué, é pra ir mesmo. Ali, ali. Nossa, ele tá no meio da água ali, viu? Tá meio paia. É, pra deixar ele sair. Vambora. Já tem gente aí meia-vida. Gostei. Já chegou. Guerreiro. Ó, vou tentar tancar, velho. Melou. Melou. E aí, nós vai no melado? Beleza! Nossa! Insta hit! Insta hit! Já morreu, pô. Moleque. O mais bagno já morreu. Mano, eu não vi o talco 60 de HP, velho. Eita, porra, 46. Melou, vai melar, vai melar, vai melar. Vomitou muito, moleque. Que zelismo. Cara, a gente tirou muito, mas... Moleque, bate muito, Lima. Bate muito, agora eu entendi. Nesse tempo, a gente tirou a mesma vida. A gente tirou a mesma vida que o... Da outra vez, né? Daquela vez. Pode crer. Vamos dar ele, vamos dar ele. Vai, o melou, com o sol saiu. Olê! Olê! É duas e sai. Duas e sai o mil. Tem que ir movendo ele, velho. Eu acho que eu vou precisar do... Ele te vomita, Aliminha. Eu sentei o sarrafo, moleque. Cara, esse capacete não tá tancando o veneno. É, eu vou precisar da poção, velho. Eu vou precisar da poção, velho. Tem duas aqui. Aí, ó. É uma pra cada um, velho. Aliminha. Oi. Tirei o life do bicho. Vou dropar a poção, ó. Dá pra uma. Usando, passa pro brother. Eu vou pegar... Peraí, que eu vou pegar meus itens. Pô, tem lá a poção de life? Aquela pra meter a life? Tem. Não, não aumenta. Ela recupera por um tempo. É, recuperar. Tem a poçãozinha aí, Liminha? Recupera 50. Joga. Já tá lá pra esse ali, ó. Dropar. A poçãozinha? É. Onde, onde? Sim. Cuidado, cuidado, cuidado. Qual a poção é de veneno, tá, mano? É. Beleza. Fui pro pau, hein? Meu Deus. Vai, vai, vai que eu vou atrás. Vou chamar a atenção. Caralho, dá muito dano a massa nele. Olha o que eu tô dando de dano nele. Olha o que eu tô dando de dano nele. Nossa, me rasgou. Me rasgou. Pô, tira ele desse morro aí. Traz ele pra companhia esse aqui, ó. Então toma, pra ficar garoto aí, ó. Toma, pra ficar garoto aí. Acabou, agora eu tô sem poção de veneno, GG. Já foi metade, já foi metade. Foi metade, foi metade. Ele tá pistola. Caralho, velho. Tomou um sossega garoto aí. Gigante, hein, BT? Caramba. E avalo. Vai, ele tá virado de costas pra tu, velho. Nossa, me amassou. Vé, se ele ficar de costas, tem que sentar o aço, velho. É um de cada lado. É um de cada lado sentando o aço. Climinha, eu vou esperar minha vida subir um pouquinho, que tá... Vai, vai. Ficou chato, velho. Vai, vai, vai. Ficou chato, vai. Vai, vai. Ficou chato pro pai, velho. Caramba, é uma montanha, velho. Eu tô dando, tô... Tô parando de dar flechada, não. Ó, tô tancando os mob. Tancando os mob. Ó, é isso. É chegar e fazer ele virar de costas. E aí, quem tá na traseira dele, no bumbum, aproveita. Ó, aproveita. Aproveita, Aliminho. O bumbum dele tá pro C. Aproveita, BT. Tá nada, Aliminho. Virou e me derrussou. Mil, de um mil, de sai. Não pode estar me chegando do C.O. Virou, virou. Aí, virou. Virou, dá no bumbum. Vai, 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 vai. Ô, ô, ô. Sem ganância. Vomitou. Vomitou. Nossa. Vamos sentar nesse murmurinho aí, velho. Relaxa, pegamos o meta, velho. Aqui é questão de um minuto. Tá bom. Bora, bora. Fui. Nossa, não, não dá. Agora sai uma névoa, sai uma névoa. Aliminha, tá fazendo ótimo trabalho aí ainda. Vira ele, Aliminha. Vira ele, Aliminha. Bota ele no jeito pra nós. Tá aí, Aliminha. Bora, Gal, bora, Gal. O flechinho é essa, pô. Toma. F. Nossa, vomitou no BT. Vomitou no BT. Vai pra cá. Esse porra tá outro aqui, velho. BT tá escavando aqui. Esse porra tá outro aqui. Vai, Gal, vai, 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 vai. Tem dois aí, Gal, é, isso é verdade. É, ele, Aliminha, ó, 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 ó. Toma, toma. Toma, toma, toma. Ai! Toma, Maréco! T Voce, T Voce, T Voce, T Voce, T Voce, T Voce. Vai terminar, eu estou... Vomitou! Vai, Gal, só para de bater quando eu morrer. Vai, 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 vai! Vomitou, vomitou! Aí. Eu fui para o Win também uma porradão. Vai, galera, vai, galera, cadê você? Bora, Gal. E bora, Gal, você está falando isso de cima da montanha. Dois hit. Toma, marreco! Sério mesmo? Não, cada um tem que morrer um ali, minha, também. Se não morreu, se não se doou para o time. É, não, aí você mostrou legal. Você mostrou legal. Respeita o Bagra aqui, ó. Respeita o Bagra agora. Respeita o seu pai. Ó, vomitou. Eu fui, BT. Eu fui, vamos terminar. Eu fui também. Vamos esperar o Liminha. Vamos esperar o Liminha. Vomitou, vomitou. Vomitou. Vamos esperar o Liminha. Vamos esperar. Caramba, velho. Zeramos o game. 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 Zeramos o game, ó. Nossa, a nossa, a nossa não está mais... Apertei, apertei para tudo. Ah, o BT pegou tudo, Liminha. Ah, não. Que zelice, velho. Caramba. Ele que, ele que eu dou o conturo. Ah, é. Pega o botão. Pega o botão. Pô. Ah, ele deu três ossinhos da sorte, velho. E a massa... Cara, tem uma gosma do lado portal ali. Consegue matar, né? Consigo, peraí. É, velho. Vê o que o Urubu, o Urubu está falando aí, Gão. Boa, Liminha. Que vacilado, hein? Sério mesmo. Vem nesse boss com uma base. Vem nesse boss. É, velho. Sério mesmo. Todos os dias desse jogo eu joguei mal. Ao que parece muito os ossos. Sério mesmo. Se eu não tivesse em um dia inspirado, vocês iam ter trabalho nesse boss em dois. Cagão, viu? É mesmo. Esse osso contém magia poderosa que guia você até coisas ocultas. Sob a terra. Ele pode localizar veios de prata ou levar você a um tesouro. Uh, dá um, dá um pra cada, dá um pra cada. Um pra cada, um pra cada aí, ó. Um pra cada, um pra cada. Equipa, equipa. Mose 2, equipa. Ou é, mas aí perde a... Eu acho que ele agora, ele vai meio que dá direção. Que o som se intensifica com bat.. Ó lá. Que nem um... Olha Track, slime. Eu coloquei o ossinho da sorte no seu negócio. Faz que nem um para-grinelo. ES, a gente tem que botar o troféu lá no negócio, né. Vamos lá. Pegar habilidades. Que conservabilidade desse bicho aí, velho Good, hein? Já tomei spoiler, velho Já falaram que o item só serve pra farmar prata na montanha de gelo Olha o chat, como vai Vamos botar... Ai, ó Que alaço, né? Bora, 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 bora Vamos, chega ele, irmão Essa mace aí mudou tudo mesmo no boss, mas é que a gente não mataria jamais na espada ali na Qual que é? Aqui, ó Bota aqui ou em você mesmo, velho Ué Aí, aqui Eita Eita, modificador Ó, resistente versus esmagador Resistente versus cortante Resistente versus perfurante Caramba, a gente fica resistente, velho Mano, o meta é caramba Caramba, olha Mano, que loucura, né? Caramba, vim machu Pô, hoje tá entregue Que good, velho Pô, obrigado, guys Pela Macezinha Eu não importar Vou pegar meus itens Você vê, já deixamos no esquema, velho Boss esperando Ah, ficou fácil, velho Olha, olha Olha, olha Olha o lodo que tu quer Olha o lodo que tu gosta Que, 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 pra onde a gente tem que ir agora, hein? Você não falou em montanha gelada? Eu? Não Ah, foi o que o chat falou lá Deixa eu ver O que que tá escrito nesse osso? Ajuda a encontrar coisas escondidas Siga a direção que eu só identifico Vai, mas é Ué Ué, mas agora a história, tá ligado? O que eu tô sentindo falta nesse jogo É que ele não, ele não conta uma história Tipo assim, ele falou, ó O que que a gente tem que fazer Ele não fala, né? Mas é um roleplay Um roleplay? É Não passa a sua história, não é? Acho que agora Vamos lá A gente não lê nada Será que tá escrito alguma coisa Em algum lugar Que a gente tá sem saber O que que o Pardal falou lá? Ah, falou uma pá de merda Que eu nem li, velho Hum, montanha de gelo tem Um lugar aqui, né? O Corvo falou Nossa É só subir a montanha Black Forest aí Pô, montanha de gelo tem aqui, ó Tem lá Aqui é montanha de gelo, ó Essa aqui tá congelada Tem que ter um hidrogel aqui, ó Vai É, porque não tem roupa pra frio Resistência a frio, ó É bolsa de sangue Nossa, precisa de bolsa de sangue, galera Pô, vamos matar sanguessuga, então Bora lá Vamos lá, matar sanguessuga, velho Portal do Bagri, todo mundo Sanguessugou pra gente dar prosseguimento Tinha, mas eu fiz tudo de sopa preta Aí Portal aqui do Gaules, né? Já dá no miolo Ah, dá até pra separar Eu vim aqui, né? Nossa, mas o Liminha morrendo no final de vacilo, né? Acho que tinha que me agradecer Que eu tirei uma habilidade que eu não tenho Pra fazer esse golpe No enrolamento, no pé Sei lá, ali Era pra ter morrido mais sim E não ter dado 50% do dano pra botar em mim, viu? Se fosse ontem Se fosse ontem A gente não zerava nessa facilidade Sanguessuga é só ficar dando mole na água aqui Que ela vem É, ela vem Só sem vergonha Engraçado que agora que eu quero que elas venham Elas não vêm É, quando o cara tava quase morrendo Lutando contra duas, duas, três, aquele cara aparecia cinco Desse jeito, velho Tá fugindo e cai no colo da Sanguessuga É osso, velho Isso Vamos lá. 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 A gente tá usando tudo de tronco, né? Tapa de pele de troll. Tá, tá fazendo, tá fermentando ali. Já quer dormir pra dar uma adiantada no processo? Podemos, podemos, vamos. Dormiu, 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 dormiu. Dormiu, dormiu. Quem dormiu por último tá moscando. Pera aí, porque a situação tá... Quem dormiu por último tá moscando. A situação tá bom, né? Quem dormiu por último... Tá moscando. Imperial não ganhou, rapaziada. Mas o Red ganhou e o Fúria ganhou, que eram os jogos eliminatórios, né? Então... Cara, alguém entra no Portal Gaulês aí. Tá, não, já sei, já sei, já sei. Então eu tô dormindo, tô dormindo. Como é que cê tá, Eliminha? Vixe, o Eliminha já dormiu também aí, ó. Eliminha já dormiu. Ué, e aí, o BT? Tava longe no panto, voltei. Beleza. Dormiu, 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 dormiu. Dormiu, 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 dorm Vixe, você não consegue respirar na fumaça, apareceu aqui pra mim. Fumaçou. Fumaçou, velho. Muita porra, mais pô neblina. Tá. Olha o que limia, um negócio de moçangue aqui, ó. Já tá. Watch. Melhoria. Tem alguma coisa da bancada que a gente melhora aqui? Enxó a gente já fez. Beleza, resistência a veneno ficou pronta aí, né? Como é que eu sei o que a gente já fez? Como é que eu sei? Show. O cepo a gente fez. O suporte a gente fez. O enxó deve ter feito ou não fez? Ferramentas? Ah, suporte para ferramentas. Aí, ó. É... 15 ferro, 10 madeira. Nossa. Não tem 13 ferro aí não, né, limia? Nada, zero. Bora, 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 bora. Precisamos de mais ferro, velho. Precisamos de mais ferro. Vamos pro... Pro gelo? Vamos pro gelo? Mas o gelo ainda tá fazendo lá. Agora tem todo um processo aqui. Ih... Ó, pega a pedra aí. Tá fã demais, ó. Já pega aí. Não, pega a pedra. Bota no baú aí. Galera, o baú aqui tá pintando a organização. Vamos respeitar aí, velho. É o Galo, é o Galo. O momento que eu vou botar o item fora... Não sou eu, não sou eu. É o Galo, é o que eu sei. Não vou deixar virar bagunça, tá ligado? Porque a tua bagunça faz eu querer também me botar na bagunça e todo mundo na bagunça. Aí é GG. Ah, desarmado. Eita, porra. É... Cara, os troféus, né? Não tem muita coisa. É... Efeitos ativos, registro de mensagens. Clica na ave. Ave é isso, ó. Era esse daqui? Não. Não é isso daqui, não, velho. É o conhecimento, não. Não, tem nada a ver. Lá pra baixo... Prio. E aí? Tá fazendo. Demora a fermentação ali. O cinzento, velho. O cinzento, velho. Vamos lá. Beleza, rapaziada. Nós precisamos entender agora o negócio, velho. Vamos cercar, esse cercadinho é meio... Vamos fazer de pedra. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. De pedra é meio nada a ver, né? Planifica tudo. Vai ficar bonito de pedra. Cara, eu acho que de madeira vai ficar mais bonito esse pá, velho. O pá de madeira vai ficar mais bonito, velho. Não tem nada a plano. Não tem nada a plano, mas, pô, cara, eu não sou uma escavadeira não, pô. É um ser humano. Você está achando que o quê? Que o negócio é escavadeira? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. É... 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 Vamos colocar a tocha... Tipo Minecraft? Igualzinho. Porra, a dificuldade está aqui agora. Peraí. O que vocês estão fazendo? Tô dando aquela formadela aí. Eu fiz uma revolução no armazenamento do jogo, velho. Nosso armazenamento aqui. Legal. Agora não falta mais espaço. Tô bebendo aquela frutinha azul que sempre falta, né? Caramba. Caramba. Porcaria, hein? Que porcaria isso aqui, produção. Boa. Eu não consigo deixar mais certo que isso não, velho. Aperto aqui. Mas não é. Não é isso, velho. Tô vendo. Opa. 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 Beleza. Beleza. Eu falei que era só apertar o quê, pô? Opa. Opa. Se eu ficar esperando vocês... Opa. Não anda. Opa. É... Caramba. Opa. Caramba. Pô. Aqui é fé em Deus, né? Aqui é fé em Deus, que ele é justo. Deixa... Oi Liminha faz umas poçãozinha daquela de vigor lá para nós de vigor é aquele melzinho dá seu melzinho Liminha a comida ou a poção aquele que dá mais vigor tá ligado o iodozinho lá é parece um sorvetinho tá que eu trabalho muito velho não sei vocês mas trabalho muito caramba olha que diferença velho olha que diferença velho olha a diferença aí né ó aí vamos dar aquela assentadinho ó topa aí ó caramba aí Liminha que diferença aqui a porta velho aqui a porta é eu acho que aqui o troll não consegue matar né só se ele vier pô olha olha o que eu fiz parece um rodeio aí ué não é que o outro tem um ataque do troll da base ele vem nessas pontinhas assim só que eu acho que não tem altura aqui para ele atacar a pedra faz a sua graça ele minha quebra é toma aí o sorvetinho aí ó não precisa quebrar nada não ficou bom ficou tá ficando tudo tá o bom que aumenta o espaço eles tem mais filho é então era isso que eu pensei velho mas aí você mata eles quando precisa tem que com a faquinha e matar sério na cara deles e os outros ver tipo você tira você leva ele para um lugar a parte eu nunca cheguei a esse ponto sempre chega um troll e matou sim não é não mais não mais não mais isso não vai mais acontecer pô pelo visto eles não conseguem fugir aqui velho do lugar pelo visto a vitamina de iodo é frambuesa e frambuesa mirtilo e lodo então tem que pegar frutinha enquanto tiver frutinha vou conseguir fazer fui só para só para o molho das frutinhas aqui eu sair agora para fazer mais dessa vitamina cada um na sua no seu quadrado liminha é mas você tá explorando aí pegando uma madeira aí sai do lá e isso daqui não ficou uma graça tá eles estão amando liminha tem coração subindo de cima deles tá ligado eles estão amando liminha e aí 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 a gente pode fazer a parada do e aí 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 e no ainda não é a trincheira mas um dia vai ser ver Já estão indo lá dormindo. Filhominha, consegue ler essa placa aqui? Que placa? Olha aqui, olha. Vê o que está escrito aqui. Tá vendo, você passa a mão, coloca aí, você quer madeira aí. Que placa? Aqui, essa sign aqui. Essa aqui, esse colocou do contrário. LoL. Cara, caramba, velho. Por isso que a gente tem que dividir as funções. Tem três pontinhos do lado da placa certa, tá ligado? Se você estiver... É, ult, ué. Agora é ult. Ele acabou de me falar. Agora é ult, ué. É. Porra, chegou agora já. Já viu, já viu, já viu, já viu, já viu, já viu, já viu. Porra, não bota muita fumaça não, pra nós ficar... Dormir legal na qualidade do Abaizayu. Você descansou bem, guerreiro. Trincheira, Gal. Mas aí vocês querem... Nossa, você não consegue respirar, velho. É brincadeira. Apaga esse fogo aí, velho. Pegou fogo, pegou fogo. Já sento... Olha só, BT, como ficou aqui, ó. A área dos porquinhos. Pô, que bonito, moleque. Essa dançazinha aí, hein. É, né? Olha aí, ó. Esse aqui não quebra nunca mais, velho. Cara, agora tá na good, né? Os porquinhos tá tudo amando, ó. Porquinho do Eliminho. Ainda fiz um muro altão, ó. Longe dos Troll. Agora é só... Parar de criar baú, viu, Gal. Agora o arquivo tá ali, ó. Agora tá com muito espaço, ó. Eliminha, agora... Quatro baú pra madeira. O que a gente vai fazer também, Eliminha, essa plantação aí tá zela, velho. Sério mesmo. Que plantação magra, velho. É. O que a gente pediu a comida, tá... Ah, me dá uma sopa, me dá uma sopa, velho. Que plantação magra, Eliminha. A gente vai dar um jeito nisso daqui, velho. Ó, a gente tem que ter um lixo também, velho. Tem coisa que não dá mais. É muito lindo. Eu tô tentando saber como eu divido isso aqui, velho. É, eu já tô... Cipar por bioma, né? Cipar por bioma, cipar uma boa. Eu acho que é por tipo de item, velho. Tipo... Ligado? É... É... Troféus. Aí tem os... Troféus eu fiz, beleza. Entendeu? Equipamentos eu fiz. Esses equipamentos velhos aí. Madeira, o mais importante tem aqui agora. Quatro baús. É muito, muito item, velho. Pô, aí tá ca... Nossa. Não, tá vendo? O que foi? Arrasto, pô. Saiu cagando tudo aqui, pô. A plantação aí fica sem um tempão. Pra voltar de novo, deu um tempão, velho. Vamos arrumar essa plantação ali, minha. É ruim? Calma. É ruim a primeiro momento? Parece que é, velho. Mas... Calma, mas espera crescer esse tipo. Não, pô, pô. Se for ficar esperando o horário certo, velho. Se for ficar esperando o horário certo, nós não faz, velho. A vida... Isso aqui é uma crítica social, Liminha. A hora de fazer é a hora que tem que fazer. Olha, Liminha, será que a gente consegue terra planar? Terra planar isso aqui? Pra ficar retinho, velho. O pessoal fala, deixa retinho, deixa retinho. Só que eu não consigo, velho. Você consegue deixar retinho? Não. Eu acho que tem que quebrar com a picareta e depois ser plano aqui. Com a ferramenta de deixar plano. Pô, que vai ficar maneiro aqui, velho. Ó, ficou pronta as caralhas do frio aqui, hein? Tá. Ah, é o BT que tá aqui comigo. Gosto de BT. Ó, ó a sonorona voando. E aí, ó. Obrigado.